Em uma noite eu sonhei E em uma praia encontrei Duas pegadas na areia deixadas por mim E ao meu lado alguém Outras pegadas deixou Era o Senhor que comigo andava também Temas porque contigo eu estou Não te assombres porque sou teu Deus Te fortaleço, te ajudo com a minha testa fiel E quando algum sonho te perturbar Jamais acorde porque vou estar Sempre andando ao teu lado Pra te amparar Quando olhei para trás Só uma pegada encontrei Justo agora que eu mais precisava de ti Tu me disseste Senhor Sempre contigo estarei Nos meus momentos de angústia, tristeza e dor Não temas porque contigo eu estou Não te assombres porque sou teu Deus Te fortaleço, te ajudo com a minha testa fiel E quando algum sonho te perturbar Jamais acorde porque vou estar Sempre andando ao teu lado Pra te amparar Não te assombres Não te assombres Te fortaleço, te ajudo com a minha testa fiel E quando algum sonho te perturbar Jamais acorde porque vou estar Te carregando no colo Pra onda passar Te carregando no colo Pra onda passar Amém Senhor